Salve, salve! Estamos aqui para mais uma live. Nessas lives, os pais, as mães, os professores, os adultos, vêm pra cá pra aprender a tocar músicas pras crianças deles, pros filhos, pras filhas, pros afiliados. Então, hoje eu vou convidar a Aline, que tá chegando aqui. A Aline tá com músicas para os seus filhos. Vamos ver se ela entra aqui. Oi, Aline! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Muito bem, graças a Deus. Que bom que você aceitou o meu convite, hein? A minha filha insistiu bastante. A sua filha insistiu bastante, por quê? Conta pro pessoal, eu já sei, mas conta um pouquinho pro pessoal. Por que você tava assim? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vai lá. Então, eu sou muito tímida. E aí eu fiquei com um pouquinho de vergonha. E ela adora o Grupo Tri. Todo mundo aqui em casa adora o Grupo Tri. Ela ouviu eu conversando e insistiu muito pra eu participar. Pediu, por favor, mãe, participa, vai ser muito legal. E aí, por ela, eu tô aqui. Vencendo minha timidez. Vai ser muito legal. Que legal que você tá aqui, por ela. É legal essa coisa, assim. Muitas vezes os pais fazem... Pô, eu vou fazer pelo meu filho isso, né? Eu vou me esforçar em algum lugar pra poder dar afeto pro meu filho, né? Bacana isso. Que legal. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. Você tá por ela, mas tá por você aqui, porque você vai se divertir também. Porque a sua diversão é a diversão dela. Certo? Com certeza. Então é o seguinte. Como que é o nome dela, da sua filha? Alice. Alice? É. E tem também o Raul. Tem o Raul. De um aninho. De um aninho. De onde você tá falando? Eu moro no Rio de Janeiro. Você mora no Rio de Janeiro. Que legal. Olha que legal. Olha o que eu tava fazendo hoje. Eu tava vendo hotel pra ficar aí no Rio de Janeiro porque eu tenho um casamento da minha prima. Já que a gente tá falando de conexão afetiva familiar, eu vou pra aí. Eu vou pra aí em dezembro. No final de dezembro, pra ir no casamento da minha prima, que vai casar aí no Rio. Vamos ver se a gente consegue uma que é um pouco mais simples pra conseguir fazê-la inteirinha. Não sei se é mais simples, mas a minha filha gosta muito de voar-me embora também. Eu canto da Corujinha pro meu filho dormir. Ah, Corujinha, vamos embora. Muito bom. Vamos fazer. Deixa eu pensar qual que a gente vai fazer antes. É, ela tá pedindo uma música minha. Tô emocionada aqui. Muito bom. Obrigado. Ó, eu vou-me embora. Vamos fazer então eu vou-me embora. É assim, ó. Eu preciso achar um tom, porque o tom tá no meu tom, então tem que ser o tom de menina aqui. Deixa eu ver o negócio. Tenta cantar aqui, ó. Vou-me embora, vou-me embora. Não, acho que vai ficar grave. Vou-me embora, vou-me embora. Tá bom. Fá maior. Aqui, você já fez o Fá maior? Fá maior? Fá maior? Você já fez? É. É assim? Fá maior. Vai ser Fá maior, Sol menor e Dó com sétimo. É assim, ó. Fá maior é assim. Você vai pegar a corda de cima e vai tocar a casa dois e vai colocar na casa dois e depois a corda dois, você vai na casa um, tá? Vamos ver o que sai aí do Fá maior. Ó, só vamos prestar atenção no tom. Vou-me embora, vou-me embora. Esse é excelente. Ó, ficar é aqui. Mas ficar. Eu não posso mais ficar. Vamos acertar esse Sol menor. Vamos acertar esse Sol menor. É assim, ó. Você vai fazer um dedo indicador na corda um, tá? Casa um. Ok. Certo? Dedo três na corda dois. Casa três. Ah, dos tambores. A gente pode fazer os tambores também. Aí, dedo dois na corda três. Casa dois. Toca. Vamos tocar. Excelente. Esse é o acorde. Sabe qual é a boa notícia? O terceiro acorde, você vai só tirar esses dois e vai ficar com o dedo de baixo aqui. Ótimo. É o acorde três. Mas fica com o dedo de baixo. Exato. Parabéns. Tá ótimo. Então vai ficar assim. Vou-me embora. Vou-me embora. Olha, o dedo indicador tem que estar na corda dois, não na três. Tá na dois. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Não, não. Só que é de baixo pra cima que a gente conta, lembra? Você tá contando dois. Ah, ok, ok. Ó. Vou-me embora. Isso. Vamos cantar. Vou-me embora. Vou-me embora. Eu não posso mais ficar Minha cara Calma aí, calma aí. A dica aí é assim. O indicador vai ser embaixo, tá? Na corda de baixo. É embaixo. Essa corda de baixo. Beleza. Eu não posso mais ficar Mas, ó, você vai entrar no car. Eu tenho falado muito que é importante entrar certinho na sílaba certa. Então. Eu não posso mais ficar Minha casa mora muito longe E demora pra chegar Opa, Fá maior aqui. Fá maior Pra chegar Pelas ruas da saudade Pelos cantos a brincar Pelos cantos a cantar Tá lindo Eu caminho na cidade Pro cantinho do meu lado Lar já volta pro Fá maior Tá Ótimo, chegamos. Agora vamos tocar Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Eu não posso Eu não posso É um pouquinho mais pra cima Ó, Aline Eu não posso mais ficar Ficar É complicado Complicado Tá saindo Tá saindo Mas tá saindo Confia que tá saindo Você tá começando A gente tem que sempre A gente tem que ter muita paciência Nesse começo Tá, gente Vamos de novo Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Eu não posso mais Ficar Ficar Olha, olha, um pouquinho pra baixo essa nota Ficar Ficar Minha casa Ela mora longe Espera Pra chegar Chegar Tá lindo, tá lindo Demorar pra chegar Ficar Pelas ruas da cidade Pelos campos a brincar Pelos cantos a cantar Cantar Eu caminho Na cidade No cantinho Meu lar Ótimo Vamos mais uma Vamos mais uma Vai, um, dois, três Mas assim, ó O na, na, na Vai ficar assim, ó Tá Entendeu? Tá Você tá voltando Peraí Peraí Você voltou Então vamos fazer a sequência toda Não 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 Vou-me embora Vai lá, mais um Vou-me embora Vou-me embora Eu não posso Mais ficar 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 Minha casa Agora Vamos Girei E demora Pra chegar Chegar Isso é muito complicado Mas você tá conseguindo A gente partiu do zero Tem que ter paciência Você tá super Ó, você tá conseguindo afinar Conforme o tempo Tá conseguindo fazer as posições limpas Entendeu? Então vai que vai Confia Confia Pelas ruas da saudade Pelos cantos A brincar Cantar 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 Eu canto Cantinho Na cidade Cidade No cantinho Do meu ar Pro cantinho Tranquilo Pro cantinho Do meu ar Ótimo Ó, vou fazer o seguinte Vamos tentar encontrar uma música Dessas mais Dessas populares Alguma dessas cantigas populares E tudo Pra Que a gente consiga Brincar Tem alguma dessas Dessas mais De domínio público Mais tradicionais Tem alguma que elas gostam? Que as suas crianças gostam? Hum Ai, são tantas Que Dá um branco assim De lembrar Vamos tentar Vamos tentar achar algumas Alguma que vocês já cantaram Juntas Juntas Ah, de brincadeira de rodas Várias, né Minha mãe tava aqui Essa semana Ela canta Várias O tempo inteiro Da época dela Quais que ela canta? Quais são da época dela? Esses dias Ela tava cantando Da Da Serpente Essa é a história Da serpente É Da serpente Vamos ver Como é que você canta A melodia da serpente Pra eu encaixar uma harmonia Vamos lá Essa é a história Da serpente Que perdeu Esqueci Que desceu o morro Para procurar Um pedaço Do seu rabo Você também Você também Você também Você também Faz parte Da serrapa Qual outra Que ela canta? Deixa eu ver Se tem uma Com uma melodia Um pouco mais simples Fui no tororó Beber água Não achei Ótimo Essa é Olha Essa aí Eu vou escrever A cifra Pro curso Essa aí E vamos embora Também Gostei Estamos preparando Um curso bem legal Pra vocês Fiquem atentos Fui no tororó Beber água Não achei É Vamos ver um tom aqui Fui no tororó Fica alto Fui no tororó Beber água Não achei Tenta cantar aqui No sol maior Fui no tororó Beber água Beber água Não achei Ótimo Você vai fazer Em sol maior Essa Vai ser assim E o sol Ah o sol Tá aqui Boa Fui no Faz o Aquele mesmo Som maior Aí lá menor É assim Né Fui no tororó Vamos Toca Vou ver Toca aí Fui no tororó Fui no tororó Olha o tom Olha o tom Fui no tororó Tava certinho Tava certinho Fui no tororó Beber água Não achei Achei Ela morreu Aqui no tororó Aline Deixa eu dar uma dica Quando a gente tá começando Vamos mais devagar Que a melhor coisa É a gente ir bem devagarzinho Pra conseguir entender Quando que entra a próxima posição A gente definitivamente Não tem pressa Tá super saindo Confia que tá indo Vamos só aos pouquinhos Tenta ver a hora Que eu falo pra trocar Pra gente tentar ir na hora Que muda mesmo Então é Fui no tororó Tá? E aí você vai fazer O lá menor Vai entrar no achei Tá? Então Fui no tororó Fui no tororó Peraí Fui no tororó Beber água Não achei Achei Bela Só um negócio Só um negócio O lá menor Essa notinha É na corda de cima É na corda de cima Isso Isso Vou te dar mais uma dica Usa o dedo indicador Porque depois Pra fazer o próximo acorde Vai ser melhor Tá Tá bom? Então você vai fazer assim De novo Volta pro sol Fui no tororó Fui no tororó Beber água Não achei Achei Bela amor Achei Bela amor Tá ótimo Confia Tô te falando Confia Achei Bela morena Que no tororó Deixei Que no tororó Deixei Aproveita Minha gente Que essa noite Um pouquinho mais pra cima Espera Isso Isso Vamos com calma Aproveite Aproveite Gente Que a noite Não é nada Se não Espera aí Você está aqui Na escadinha Da afinação Do tom Tem que ir um degrauzinho Pra cima Aproveite Minha gente Que uma noite Não é nada Tá Então vai Vamos do aproveite Está lindo Muito legal Essa música Boa ideia De fazer essa Fui no tororó Fui no tororó Beber água Não achei Achei Bela morena Aqui no Morena Morena Aqui ó Achei Bela morena Morena Aqui no tororó Deixei 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 Troca antes Troca antes Aqui ó Deixei Aproveita Minha gente Que uma noite Não é nada Se não dormir Agora Dormirá de mar Agora dormirá De madrugada Ó maria Não é isso? Ó maria Ó maria Zinha Ó maria Zinha Entrará Deixa eu tocar essa parte A gente não tem pressa De novo Pode ser devagarzinho Vai trocar mais rápido Ó maria Zinha Ó maria Zinha Entrará Na roda E ficará Sá Você faz duas no lá menor Tchan Tchan Duas no ré Tchan Tchan E quatro no sol Ó maria Zinha Ó maria Zinha Entrará Eu vou te guiar Vamos com calma Tá ficando lindo Tá ficando lindo A gente de fora Tá percebendo Que tá super crescendo E evoluindo Vamos lá Obrigada Vai lá Ó maria Zinha Ó maria Zinha Ó Ó maria Opa Eu que não pus o sol Ó maria Faz o sol Antes de entrar Antes de entrar Ler Ah Zinha Ó maria Ó maria Zinha 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 Entrará Na roda 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 E ficará Sozinha É Juliana Essa música é um clássico mesmo Vai Tia Lini Verdade Ju Tá todo mundo participando aí De novo Ó maria Ó maria Zinha Ó maria Zinha Ó maria Ó maria Zinha Volta Volta Isso Isso Vamos voltar Ó maria Zinha Ó maria Zinha Ó maria Sozinha, sozinha, entrará na roda, ficará sozinha, sozinha, sozinha. E aí, vamos mais uma, vamos mais uma, um, dois, três, e fui no to... Ó, Guel Ferreira, muito bom, aplaudindo, eu também tô aplaudindo aqui, tá muito melhorando cada vez mais. Vamos lá. Fui no to... Fui no to-ro-ro, beber água não achei, achei, achei bela morena aqui no to-ro-ro. Ó, deixei, 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 ó. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada, se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ó, Mariazinha, ó Mariazinha, ó Mariazinha, ó Mariazinha. Então, D, 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 Ré e depois Sol, G. Entendeu? Tá. Ó Mariazinha, entrará na roda, 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 ficará sozinha. Ficará, ficará sozinha. Vou tocar uma vez. Ó Mariazinha, ó Mariazinha, ficará, entrará na roda, ficará sozinha. Fui no to-ro-ro-ro, beber água não achei, achei, achei bela morena, que no to-ro-ro deixei. Aproveite, minha gente, que uma noite não é nada, se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ó Mariazinha, ó Mariazinha, ficará, entrará na roda, ficará sozinha. Última, vamos fazer a última dessa, pra ficar super, super, super alinhada e arredondada. Fui no to-ro-ro, vai lá. Fui no to-ro-ro, beber água não achei, achei bela morena aqui, morena aqui no to-ro-ro deixei. Aproveite, minha gente, que uma noite não é nada, se não dormirá, agora dormirá de madrugada. Ó Mariazinha, ó Mariazinha, ó Mariazinha. Peraí, 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 peraí. Zinha, zinha, zinha. Ó Mariazinha. Zinha, zinha. Estão muitos dedos. Tá ótimo, segue. Entrará na roda e ficará. Roda. Roda. Não, não, não. Roda. Sozinha. De novo. Ó Mariazinha, ó Mariazinha, ó Mariazinha, se entrará na roda. Roda e ficará sozinha. 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 Yeah! Saiu! Muito bom, hein? Que mais de cantiga popular? Gostei dessa onda de cantiga popular, hein? Vamos pensar em mais. É, alecrim dourado. Olha que legal. Mesmo tom. Alecrim. Alecrim, 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 alecrim dourado, alecrim dourado, que nasceu no campo, que nasceu no campo. Ó, vamos descer um pouquinho da escadinha, tá? Que nasceu no campo, que nasceu no campo, que nasceu no campo, que nasceu no campo, que nasceu no campo sem ser semeado, alecrim. Vamos do comecinho, vamos do comecinho, alecrim, alecrim dourado, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Senta aqui. Alecrim, alecrim dourado, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, 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 Lembra que isso aqui é a corda de baixo. Foi meu amor. Foi meu amor. Que me disse assim que a todo campo era um alecrim. Ó, alecrim. Foi meu amor. Foi meu amor. Que me disse assim que a todo campo era um alecrim. Ah, entrou, hein? De novo. Alecrim. 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 Dourado. Você tá aqui, Alecrim. Isso. Alecrim. 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 Dourado. Que nasceu no campo sem ser. Semeado. 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 Foi meu amor. Foi meu amor. Foi meu amor. Que me disse assim que a todo campo era um alecrim. Do campo era um alecrim. Do campo era um alecrim. Deu uma travada agora. Então, o que eu tava querendo dizer é o seguinte. A gente começou de um lugar. A gente partiu de um ponto. E agora a gente tá em outro lugar. Que lugar? Você já tá conseguindo fazer as trocas de uma posição pra outra. Por exemplo, do sol, né? Do sol pro ré, pro dó. Em uma horinha a gente já consegue ganhar uma agilidade incrível. O ukulele é um instrumento de bolso. É um instrumento super prático. E você em pouco tempo consegue montar as posições e consegue o que? Se comunicar. Se comunicar com as suas crianças. Isso que é legal. Então, fica com isso. Fica com essa ideia. Qual a ideia? Com muito pouco. Se você treinar 10 minutos por dia. Todos os dias. Você vai conseguir rapidamente tocar várias canções. E você vai conseguir acessar os seus filhos. De uma outra forma. De um lugar do canto. Da música. De confraternizar. Através da expressão musical. Com as cantigas populares. Com músicas mesmo. Vocês falaram. Eu gosto de músicas do tri. Eles gostam de música do tri. Então, é isso. É gerar conexão. Com pouco. É o que estão comentando aqui. Um progresso impressionante. Porque em muito pouco tempo. Você consegue já montar as primeiras posições. E esses acordes. Essas posições do ukulele. Vão forrar. Vão forrar. Vão forrar a sua voz. A sua melodia. O seu canto. É. Todo mundo pode. E com você não foi diferente. Então, assim. Queria deixar os parabéns mesmo. Foi. A gente. Fomos guerreiros hoje, né. Porque tivemos questões técnicas. Quase não sai. Quase não sai. Exatamente. E mesmo assim a gente conseguiu conectar. Muito bom. Muito, muito bom. Deixa eu ver. Será que a gente tem um tempo pra saideira? Um parabéns pra você, por exemplo? Pode ser. Queria te agradecer pela paciência também. Pode. Porque eu não sabia absolutamente nada. Zero, zero aqui. E... Eu deixava essa parte da... Eu deixava essa parte da música pro meu marido. E nada. Que nem ritmo pra dançar eu tenho. Ó. Mas você consegue super afinar. Confia que você consegue chegar na afinação assim. Teve horas. Você cantou assim. Ah. Super afinadíssimo. Sabe. Então vamos fazer assim. Vamos pra saideira assim. A gente vai fazer um dó. Um sol e um fá maior. Vai ser assim. Faz o dó maior. Parabéns. Parabéns. Um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra baixo. Parabéns. 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 Pra você. Pra você. Pra você. Beleza. Parabéns. Acho que tá em outro tom. Deixa eu ver aqui. Parabéns pra você. Vamos fazer. Vamos fazer em ré maior. Muito melhor. Você tá aqui ó. Parabéns. Lá. Parabéns. Parabéns. Pra você. Pra você. Nessa data. Nessa data. Querida. Muitas felicidades. Tades. 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 Ahá. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. E pra acabar a live agora Parabéns Parabéns Pra você Pra você Nessa data Querida Querida Muitas férias Muitas Felicidades Muitos Muitos Amos De vida Yeah! E assim terminamos A nossa live Parabéns Pelo seu envolvimento E pela capacidade De quê? De ir chegando Onde tem que chegar Você falou da minha paciência Eu falo da sua Você foi muito paciente E é esse um dos segredos Da evolução Você ter a diligência Você ter a paciência Pra quê? Pra conseguir Treinar todos os dias um pouco E ir melhorando a cada dia Muito bom Te aconselho Continuar nessa jornada E depois Faz vídeos Com as suas crianças E manda pra mim Que eu vou adorar Obrigada Faço sim Parabéns pra você Eu vou treinar Porque dia 4 é aniversário Do meu irmão Dia 5 é aniversário Dia 11 é aniversário Da minha mãe Então eu vou ter que treinar Pra tocar pra eles Então você assiste Essa live de novo No ponto Das músicas Que você quer retomar Você consegue retomar Pelo vídeo E aí você consegue Decorar e cantar pra eles Tá bom? Tá bom Vou treinar Obrigada A gente vai se falando A gente vai se falando Continua acompanhando aqui E o meu canal Lá no YouTube O link tá na bio Pessoal pra quem quiser E a gente vai se comunicando Eu quero ver você Tocando várias músicas Pra suas crianças Tá bom? Tá ok Muito obrigada Obrigado você Até já Tchau Obrigada Obrigado Obrigado